Só O primeiro verso é pro São Jorge Cavaleiro Pro São Jorge Cavaleiro Santa Rita chega aqui Me deixa cantar faceira E da rima eu não esqueci Recebam então o abraço da Santa Maria e Tim Da Santa Maria e Tim E essa entenda e da lida Eu salto outra santa que protege a minha vida É a Santa Aparecida Que é muito mais querida Que é muito mais querida Cada um sabe o que diz Eu me sinto bem contente Com os santos estou feliz Estou estudando bastante Pra ser a santa que diz Pra ser a santa é nerd Que eu venho fazer minha parte E homenageio o santo Que são todos baluarte Que invadem esse palco Para abençoar o Enarte Para abençoar o Enarte Eu peço a benção Pra um guerreiro Vou pedir a São Gabriel Que chegue aqui primeiro Também para São Miguel Que é o herói dos guerreiros Eu é o herói do terreiro Meu respeito e meu carinho E quem pediu um verso Foi meu amigo Luizinho Meu abraço ao São Luiz Que é Padreiro Domínio É o padroeiro do vinho Eu peço agora então Um abraço pra vocês Aqueçam meu coração E faço uma grande peça Para o São Sebastião Para o São Sebastião Que te proteja quando eu canto Que eu abra minha garganta Calce o pé e me garanto E pra ter vencer na trova Tu te agarra e com teu santo Tu te agarra e com teu santo Cada um tem seu momento Eu levo a vida tranquila E cumpro meus ensinamentos Vou pedir pra santo Antônio Pra arranjar um casamento Pra arranjar um casamento Pra arranjar um casamento E eu até acho que não Mas peço pra todo santo Proteger nossa nação E hoje bem de tardinha E hoje bem de tardinha Vou fazer minha oração Vai fazer tua oração E seja lá o que Deus quiser Vou rezar para São Pedro Pra São João e Santo André Que ao voltar para casa Só tu deu um mau jeito no pé Eu sei lá o que eu consigo Esperaposei todas a né E hoje bem de tardinha